Esse é o lugar onde eu ensino, aquela casa é do patrão dessa escola de crianças. Metades deles estão na dama e outros vão praticar para a banda em outubro. Essa é a árvore aqui, eu nem sei, olha a fruta aqui no chão. E eu vou pegar um pouco para levar para a aula de adultos, olha lá. Vamos ver. Está vendo? E essa é a folha. Dá para ouvir o japonês? Bom, vou tirar a fruta para levar. Tchau! Tchau!